Eu gosto da minha aldeia Foi a terra onde nasci Vai soldar, vai soldar Onde nasceram meus pais Onde amor te conheci A minha aldeia é pequenina Mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas E tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina Mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas E tem canteiros na janela A minha aldeia é tão linda Ai, 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 ai Com os teus campos em flor Ai, soldado, ai, soldado Onde um dia te beijei Ai, 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 ai E nasceu o nosso amor Ai, 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 ao A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela Eu canto à minha aldeia, terra que me viu nascer E dei os primeiros passos, e me há de ver morrer A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela Cheira a cravos, cheira a rosas, e tem canteiros na janela A minha aldeia é pequenina, mas muito bela